E aí pessoal, bom dia meus amigos, bom dia, Elia Santos do canal Força Natural Tá aí pra vocês, como sempre né, a gente traz informações do dia, do trânsito, do tempo E hoje mais uma vez, Maceió amanhece assim ó, chovendo, tá desde ontem à noite A chuva voltou, ontem quem viu a minha live, eu voltando pra casa, já tinha começado a chover ali naquele horário E não parou mais, foi a noite toda de chuva, bem como também amanheceu também a madrugada E agora amanheceu também chuvoso, tá certo? Então tá aí, a gente tá tendo um dos invernos mais rigorosos que eu já alcancei nos últimos tempos De passar assim, mais de oito dias chovendo Então, nós estamos realmente passando uma situação atípica do tempo aqui em Maceió Não só em Maceió, mas também em todo o estado E existe uma previsão aí que não é muito boa, que é chuva até sexta-feira Né? Com fortes pancadas de chuva na região nordeste Inserindo Alagoas, Pernambuco, Paraíba Toda a região do litoral Na quinta-feira vai até a região de Natal Em sexta-feira Com dias com pancadas fortes mesmo de chuva Ou seja, a gente já tá com o solo encharcado Começa agora aqui em Maceió A acender aí o sinal amarelo É... Na questão do deslizamento de terra Por isso que aí acende aí pra defesa civil Provavelmente já tá aí monitorando vários pontos de Maceió Que a gente tem muita barreira aqui em Maceió É... São partes altas, né? Onde as pessoas também constroem E se torna uma área de risco Uma área perigosa pra desabamento E... Possivelmente aí... É... Ocorrer algumas tragédias Vou pedir a Deus que... Que tudo corra bem, né? Mas assim, pra o meu lado esquerdo aqui O tempo tá fechado Completamente fechado Eu nunca vi Um tempo tão fechado assim Como tá hoje Né? Pra o lado esquerdo aqui Pra o lado direito E pra nossa frente Tá mais aberto É provável que dê uma estiada Mas... Aqui na minha esquerda E atrás de mim aqui O tempo tá fechado Topado Mas vamos lá Vamos descendo, né? Eu não sei se eu desço direto Eu não sei se eu entro aqui no Aldebaran Eu acabei... É... Demorando um pouco No posto de gasolina ali Pra abastecer Perdi um pouco de tempo Mas vamos lá Vamos descendo Tô aqui com a na moto Que tá cochilando aqui Tá no friozinho aqui do carro Deixa eu diminuir aqui Que até eu tô com frio também Então é isso, pessoal Ontem eu soltei Três vídeos Três vídeos Né? Eu acho que vocês acompanharam aí Três vídeos É... Dois com imagens do César Drone Dois com imagens do César Drone É, pessoal Eu vou por aqui, viu? Já vi que a fila tá grana ali Aqui eu dou uma adiantada E caiu lá na Fernandes Lima Ele tá parado Dali pra frente Tá paradão ali Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos hoje descer Descer por aqui Vou deixar o vídeo até Até onde der Porque eu tô sem Sem espaço na memória aí Tô com muito vídeo aí De chuva, cara As pessoas mandam pra mim E acabou aí Ocupando muito espaço aí Eu tenho que Tenho que fazer uma limpeza aí no Na memória do celular Mas o que der pra gente gravar A gente vai gravando aí Aí vocês ficam atento Porque se parar subitamente É porque A memória foi embora Tá certo? Tá certo? Mas eu acho que ainda tem aí uns 20 minutos aí De gravação Nós estamos fazendo o trajeto Que a gente fez ontem na live Só que a gente tá fazendo Ao inverso, né? Tá redonando E olha ela Olha ela É assim pessoal Para um 5 minutos Volta de novo Para 5 minutos Volta de novo Tá parecendo mais Tá parecendo mais É a região de Manaus É a região norte do país Belém Pará, né? Ali chove sempre E muito, né? Olha ali Aquela poça d'água Do 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 Embossamento Aqui É Que eu falo É isso aqui Não é que Tá juntando Não é porque Não tem saída D'água Fica assim Acumula água É só colocar uma tubulação Aí Para Água Que derrecer Para tirar essa água Porque senão vai Só não estragou ainda Porque é pedra A estrada de pedra Né? A rua Essa estrada de pedra Assim é tão lisa Quando o cara freia O negócio é não precisar de freio Mas quando precisa é lisa E os carros Que é ABS Fica naquele controle ali Dá um susto no cara Entrada dos condomínios Aldebaran O Alpha O Beta, né? Que são Três Alpha, Beta e Omega Isso aí São os ônibus Os carros coletivos Daqui do condomínio Porque aqui não passa a linha De ônibus urbano, né? De lá da De lá da pista Para cá Não passa ônibus Aí A alternativa Do condomínio É colocar Um micro-ônibus aí Que faz o transporte Do funcionário Daqui do condomínio Para a entrada lá Onde ele está indo agora E de lá para cá Ele agora está indo pegar o pessoal E começa a chegar E acumular lá no ponto do ônibus Para vir para cá Então eles fazem isso Tem os horários deles É o transporte De funcionários Tá vendo? Tá isso É só esse pedacinho Daqui Para lá Porque realmente É distante E não tem Transporte público Abasteci hoje Novamente O carro É aqui ô O pessoal Fica no carro Aqui ô Ali ô Onde está esse pessoal Com o sombrinho Todo mundo Está esperando Para ir para o trabalho Ele faz o retorno Aqui E já pega A dupla Vamos embora Olha o pessoal Correndo aí Para não perder Ó O trânsito aqui Está até tranquilo Pensava que estava Mais agitado Mas graças a Deus Parece que o trânsito Está mais tranquilo Por aqui O horário Já está bem avançado Já Vou dar uma puxadinha Enquanto tiver Tem por Vista livre Aqui Vou puxar Para Para a gente Manter A velocidade Da via Mas Vou andar Para ver Se a gente consegue Pronto Chegamos no retorno Vamos Passar para o outro lado Do Valdigoz Monteiro Aqui já Do Valdigoz Monteiro Que é o segmento Da Fernandes Lima Todo mundo Que anda comigo Já conhece Como é que é Já sabe Mas O passeio É diário Vamos que vamos Eita pessoal A sorte é que As escolas Estão em recesso Está aquela paradinha Do 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 Meio do ano Senão A gente estava Ferrado Com essa chuva Toda aí Começou a chover Novamente É assim Para um pouquinho Volta tudo de novo E o tempo Fechadão Olha como está O tempo aí Na frente É, agora a chuva pegou Agora pegou de novo Imagine que Tá assim Todos esses dias de chuva É desse jeito Mas galera, vocês esperem Quando o sol voltar Quando o sol voltar Já estamos aqui no retorno Na curva do cemitério Parque das Flores Espero que o trânsito esteja bom Pra que a gente possa chegar Já já no nosso destino final Passando aqui na passarela do Santo Amaro Do lado direito aqui pessoal É um bairro chamado Santo Amaro Santo Amaro E aqui do lado esquerdo É o Canaã É isso aí pessoal Chegamos agora aqui no No Ibama Temos aí 12 minutos de vídeo já A chuva não dá trégua E nós estamos subindo Hoje eu vou publicar esse vídeo Vou tentar publicar esse vídeo agora pela manhã Se a internet estiver boa E ajudar E Uma hora eu vou estar Subindo novamente Pra casa Aí eu vou tentar gravar outro vídeo Subindo aí Mediante as condições do tempo Como Deverá estar Nesse horário Eu vou estar Passando pra vocês também Tá certo? Tá certo? Tá aí, né? As árvores tudo verdinha A vegetação tudo Tudo verdinha Agradecendo aí pela chuva Mas tem muita gente Que tá no prejuízo Pessoal Vou estar encerrando esse vídeo aqui Tá certo? No cruzamento da gruta Porque Como eu falei Temos pouca memória No 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 memory card E aí Logo mais à tarde Vocês já viram aí Como é que tá a situação Em Marcel logo cedo A gente já tá atualizando vocês E logo mais à tarde Vocês fiquem atentos E a gente vai passar mais Informações pra você Trazendo conteúdo gravado Novamente Na parte da Tarde Lá pra uma hora da tarde Ou em pouca gente Umas duas horas da tarde Mais ou menos A gente manda ver aí Mais um conteúdo Tá certo? Eu vou tentar Ali na frente Entrar Pela Belo Horizonte Pra ver se eu pego É Um trânsito mais livre Pra descer mais rápido E E E vocês fiquem Atentos aí no canal Que a gente vai passando As informações No decorrer do dia Tá certo? Fica aí um pouquinho Vou deixar o vídeo correr Um pouquinho mais Não se esqueça Pra nos ajudar Deixa o like É de graça Deixa o comentário Tá? E É Compartilha o vídeo Com os amigos Não se esqueça Se não for inscrito Tem um nome aí embaixo Inscreve-se em vermelho Né? Você Se tiver no celular Aparece o nome em vermelho aí Inscreve-se Dá um toquezinho Com o dedo em cima E aí você vai passar Ficar inscrito no canal E Vai Pra você receber Todas as notificações Você precisa também Tocar aí num sininho E depois Toca de novo Num sininho preto Duas vezes Toca no sino E depois No sino preto Aí toda vez Que a gente publicar Um vídeo novo No canal A própria Plataforma Do Youtube Vai avisar Tem vídeo Novo No canal Tá certo? Vamos entrar Por aqui Ó Eu vou sair Daqui Da Fernandes Lima Vou cair Aqui por dentro Porque Eu sei Como é Que é Aqui dá Uma travada E demora Até chegar Ali no cruzamento Da No cruzamento Da Como é o nome Da Rotary Até chegar lá Demora um pouco Eu vou aproveitar E vou aqui por dentro Como eu sempre faço Que eu já adianto Eu não fico Preso Em trânsito Olhando Olhando o carro Passar Um Passar Outro Eu prefiro Adiantar Aqui ó Fizeram Um serviço De De Saneamento E depois Recuperaram Com asfalto Ficou melhor Do que a pista Normal que tinha É Aí o cara Tem que aproveitar A pista boa Eu tenho Uma alternativa Aqui é a seguinte São duas alternativas Que eu tenho Ou eu vou direto E passo Por outro lado E vou Pela Pelo eixo viário É uma opção É uma opção Também Tá Ou eu vou Por aqui Por aqui Por onde eu vou Eu poderia ir direto Ali Atravessar Fernandes Lima Passar ali É Para o lado Da Da Rotary E fazer O caminho Eixo viário Né Lá Pelo Quartel Ou seja Eu iria Para o outro lado Né Para fazer Aquele Quartel Por onde eu vim Ontem a noite Tenho essa opção Também Ou então Façam isso aqui E tá tranquilo Por que tá tranquilo Porque por aqui O pessoal Que subia Por aqui Que vinha Andando no Bebedouro Provavelmente Não estão vindo E deve estar alto Amarelar A tarde Quando Quando eu tiver Saindo Do plantão A gente vai lá Dar uma olhada Se eu Se eu lembrar Né Vamos lá dar uma olhada Para ver se Se tá tudo Mal lá Tá certo Como vocês estão vendo Aí Eu disse que ia parar De gravar E acabei Acabei Extrapolando Já mais Dezenove minutos De gravação Estamos aqui No cruzamento Aqui do antigo Hospital Maceió Que era o hospital Do plano Qual é o nome Daquitano Daí Que era daí Não Era o hospital Maceió Aqui na direita Tá certo E Aqui é Belo Horizonte Uma Belo Horizonte Aqui a gente Adianta Bastante Porque não tem O trânsito Da Fernandes Lima Vocês estão vendo Então tudo Tá bem tranquilo Por aqui É a Belu Belo Horizonte Esse material Aqui que o pessoal Vende Vocês viram Do lado direito Um monte de material Porta Janela São tudo Material de demolição Das casas Aqui do Pinheiro Aí tem pessoas Que compram E vendem Muito material Muito material Muito material Eu posso ir direto E voltar Para Fernandes Lima Que eu acho que é o que Eu vou fazer Eu tô vendo Que o trânsito Tá fluindo Bem ali E eu tenho que Deixar ano Também aí No cepa Agora que eu lembrei Aí eu já Saio aqui Eu vim de lá A gente já sai aqui Vou voltar Mas eu vou entrar No cepa Vou entrar no cepa Ali na frente Porque a dona Ana Vai ir no cepa Resolver Umas coisas aí Né Né Minha querida E depois Você vai Para O seu destino Final Tá aí pessoal Acho que eu vou Deu uma tréguazinha Por aqui Né Eu não vou Voltar para a faixa Lá pessoal Porque eu vou Entrar no cepa Aqui Então eu vou Não tem como Esse pedacinho Ali Você sai dali Não tem como Entrar Rápido Não tem como Pessoal Aqui é o cepa Tá Que é o centro Educacional Né É Que são vários Colégios Dentro de um Dentro de um Complexo Só E A dona Ana Será que Dali Ali tem um Rapaz Uma 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 Coisa Mas veja aí Que também Essa hora Tá esquisita Aqui Você precisa Ficar no lugar Seguro Porque tá Cedo ainda Pessoal Eu vou Tá encerrando Por aqui Tá certo Que eu vou Ver um Local Aqui Pra deixar A Ana Porque Ela vai Resolver Um negócio De documentação Aqui Na escola E aí Muito obrigado Antes de sair Não esqueça De deixar aquele Like De deixar o comentário E compartilhar O vídeo Com os amigos E não esqueça Se não for inscrito No canal Se inscreva No canal Até o próximo Conteúdo Até o próximo Tchau pessoal